A Madre Teresa de Calcutá falou o seguinte, muitas vezes as pessoas são egocêntricas, são ilógicas, são insensatas. Faz o seguinte, perdoe-as. Se você é gentil, podem te acusar de ser egoísta, de ser interesseira, mas seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, uma vencedora, você terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é uma pessoa bondosa, sim, podem enganá-la. Seja bondosa, seja franca, assim mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa, assim mesmo. Se você tem paz, se você é feliz, poderão sentir inveja de você. Seja feliz, assim mesmo. O bem que você faz hoje, poderão esquecê-lo amanhã. E aí você terá que lidar com a ingratidão de muitas pessoas. Mas faça o bem, assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Deixe o mundo melhor do que você o recebeu. E veja que no final das contas, não é entre você e o mundo. Nunca foi entre você e os outros. No final das contas, é entre você e o divino. Então, não se trata do outro. Se trata de quem você se torna diante das situações. Ou de quem você escolhe se tornar a partir das situações. Essa linda reflexão de Madre Teresa de Calcutá vem para nos ensinar, para apaziguar os nossos corações e entender que não é sobre educar o outro, corrigir o outro. Mas a nossa grande responsabilidade na vida é a nossa autolapidação. A lapidação do diamante que nós somos. E quando nós entendemos isso, nós paramos de olhar e apontar tanto para fora e começamos a olhar para dentro. Mas para olhar para dentro, é preciso estar presente, consciente e preparada para isso. É preciso ter humildade para olhar para dentro. Então, vamos lá.